Olá gente, boa tarde, certo? Hoje em pleno domingo, dia de eleição, né? Se não é pra menos. E estou aqui na luta. Estou aqui na luta, gente. Acabei de tirar o capimzinho, assim mesmo, embaixo de chuva, parol de chuva pesado, certo? Mas eu fui lá e tirei o capim, pra botar pra essas ruvelinhas aqui, certo? Tirei duas galéias de capim, tem uma galéia aqui, certo? Botei uma e um pouco no coxo aqui, ó. Os dois coxos já estão aqui comendo. Essas aqui, tá vendo aí? Estão aqui comendo, tá vendo? E elas estão aqui comendo. E aí, eu vou daqui a pouco buscar as outras também, tá muito chovendo, muita chuva aqui. Só que deu intervalo um pouco, mas já está começando de novo, gente. Tá chovendo de novo, hein? E aí, eu vou ter que ir buscar elas daqui a pouco na roça, certo? E estamos aqui. Abaixo de chuva, estou aqui todo molhado, sopado, chapéu como está, todo molhado. Mas é assim, essa é a vida. A vida de quem quer criar, de quem tem vontade de um dia vencer na vida. E se você estiver com vontade de vencer na vida, meu filho, você tem que lutar. Lutar, pegarra, força e coragem. Ah, gente, porque não é fácil, mas primeiramente, aqui lá de cima. Segundo, a gente, tá? Vamos ter fé, porque com fé a gente vence, tá? Com fé a gente vence tudo. Tudo, todos obstáculos, tá? E se quando você quer vencer, confiando em Deus, não existe barreira. Não existe barreira. Você passa por cima de tudo. Ah, gente, com fé em Deus, tá? E aí estamos nós aqui, certo? Na luta, na luta. Entendeu? A vida no sítio é assim. Por isso que eu quero que você se inscreva no canal, certo? Aparecer de vida no sítio. Ativa o sininho, certo? Ativa o sininho aí. Para ajudar a fortalecer esse canal, tá, gente? Um dia a gente crescer. Quem sabe? Ajudar a quem precisa, né? Ajudar aqueles mais pequenos também que queiram crescer, certo? Vamos fazer isso confiando em Deus. Primeiramente em Deus. Deus acima de tudo, né? Confiando em Deus, porque Deus em primeiro lugar. Porque sem Ele nós não somos ninguém. Nós somos nada sem Ele. Tá, gente? E é por isso que eu estou aqui. Lutando, batalhando, confiando nele. Porque eu tenho fé. Fé que um dia eu chegarei lá, tá? E peço a ajuda de todos vocês. Se puderem me ajudar, se inscreverem no canal aí, certo? Para levantar o astral desse canal. Pode botar fé. Nós chegamos juntos. Ah, gente. Então, estou aqui filmando para vocês essas belíssimas, essas coisas lindas. Tem elas paridas. Pariu aqui, um borreguinho morreu, mas tem outra aqui. A gente está dando leite a ele. E com fé em Deus vai vencer. Porque Deus é maior. E aí, a mãe dele não teve leite. Não está tendo leite para nada. De jeito nenhum. Pingo só não tem. E aí, a gente está criando eu. Estou criando ele na mamadeira. Tá, gente? E eu estou se levantando. Está fraquinho. Já se levantou. Já mediquei. Ontem era para eu ter feito o vídeo vacinando as ovelhas. Todas elas. Certo? Mas não deu tempo, não. Foi muito rápido. Eu estava muito cansado. E apressado demais também para fazer serviço. Muito serviço. Mas estamos aí na luta. Tá, gente? Então, um forte abraço a todos. Que Deus abençoe a todos. Certo? Aqueles que são inscritos. Que não são inscritos. Tá? Que Deus abençoe a família de cada um de vocês. Tá, gente? Tchau, tchau. Um abraço. Fica todos com Deus. Tchau. Tchau.